Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre carteiras digitais para ganhar milhas, é, 99Pay, RecargaPay, PicPay, Mercado Pago, PagSeguro é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje você já deve ter visto falar de carteiras digitais para poder ganhar milhas levar vantagem pagando boletos através das carteiras digitais no entanto algumas vem desativando a função ou diminuindo os valores para você perder aí aquela força que tinha usando os boletos para ganhar milhas aéreas e hoje no mercado ficou mais difícil com isso existem? Existem, mas o funil vai se afunilando cada vez mais perante a essa prática de pagar boletos através das carteiras digitais por exemplo, muitas pessoas usam o PicPay para poder levar vantagens referentes a pagamento de boletos e tal hoje você pode pagar boletos no PicPay e parcelar no cartão de crédito mas tem taxas, dá uma olhadinha, veja adicionar dinheiro com cartão de débito, 1,99 por transação taxa para adicionar dinheiro na carteira com cartão de crédito para transferir entre contas PicPay 3,99 por transação pagamento de boletos, luz, saneamento, gás, impostos com saldo adicionado via cartão de crédito 3,99 por transação pagamento de boletos exceto luz, saneamento, gás, impostos, cartão de crédito 3,99 saque via PicPay 6,90 por saque pagamento parcelado, boleto com saldo adicionado via cartão de crédito 3,99 adicionar dinheiro com cartão de crédito à vista 3,99 adicionar dinheiro com cartão de crédito parcelado 3,99 pagamento de boletos exceto luz 3,99 saque 6,90 recebimento PicPay card débito, emissão 9,90 remissão 9,90 saque 6 reais por saque PicPay no cartão de crédito IOF 6,38 saque nacional 16,90 saque internacional 20 reais PicPay, recebimento com conta PicPay usuários PicPay empresa 0,99% por transação PicSac ou PicS troco 6,90 por saque a partir do nono saque PicPay assinaturas 1,99 por transação e o PicPay acabou com aquela transferência de 300 reais gratuita por mês de graça no caso, sem tarifa agora tem tarifa então gente no PicPay eu posso pagar boletos e eu posso parcelar em até 12 vezes com juros através do cartão de crédito pela carteira digital do PicPay no entanto, não são todas as instituições que aceitam pagar o cartão de crédito através do PicPay muitas vendas são recusadas a instituição não aprova essas operações e aí você não consegue concluir então o pagamento pelo PicPay por exemplo, aqui eu estou fazendo um teste para vocês verem com o cartão do banco original cadastrei o cartão do banco original para pagar via cartão de crédito e olha a mensagem que deu do Mercado Pago o emissor de cobrança não aceita pagamentos por cartão e seu saldo atual é insuficiente ou seja, não são todas as instituições que aceitam pagar boleto de cartão de crédito também nas carteiras digitais do Mercado Pago dificultando então o pagamento também para ganhar aí benefícios usando o Mercado Pago no caso aqui do Banco Original seria cashback então aqui também seria uma dificuldade para pagar boleto através do cartão de crédito em até 12 vezes aqui pelo Mercado Pago no valor de até 20 mil reais aqui seria uma das possibilidades para pagar boleto no entanto, o Mercado Pago junto com outras instituições financeiras geralmente não vem aceitando cartão de crédito de alguns bancos e instituições financeiras para pagar pelo cartão de crédito e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito com alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou o Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também e o 99Pay também reduziu o valor de transferência de R$600 para R$100 sem tarifa também ou seja, as carteiras digitais também começaram a funilar dificultando as pessoas fazendo transferência pagando boleto e ganhando, no caso, milhas com isso também só para você ter ideia, o RecargaPay era R$600 você podia fazer pagamento ou PIX sem pagar tarifa, agora reduzido para R$100 não vale muito a pena, né? no RecargaPay nós temos a possibilidade de pagar as faturas, boletos até R$1.500 por mês sem tarifa nenhuma no entanto, eu sou obrigado a ser RecargaPay Prime+, com mensalidade R$19,90 neste caso, como eu fiz o vídeo esse vídeo que eu mostro sobre o RecargaPay ainda é vantajoso para alguns cartões de crédito que pontuam bem fazer o plano R$19,90 por mês R$1.500 milhas você pagando boleto de até R$1.500 por mês sem tarifa nenhuma a não ser a mensalidade do Ramp Prime e a gente celebra uma vantagem com isso neste caso cartões ruins que pontuam um pouco não vale a pena fazer isso outro ponto interessante do RecargaPay se atingir a sua meta de R$1.500 por mês grátis você pode pagar ainda com a taxa de R$2.99 por boleto e também isso acontece no PicPay é R$2.99 por boleto pago, né? então existem ainda alguns espaços que dá para você ainda pagar boletos e ganhar benefícios no caso RecargaPay alguns bancos permitem você também fazer pagamento de boletos através da própria instituição por exemplo, o Gradesco permite você pagar até a X valor por cada cartão diferenciado, né? por exemplo, a América Express é um percentual a Max Gold, Visa, Infinity, Black cada um tem um valor aí que você pode pagar de boletos por mês usando o cartão de crédito, tá? no Santander é R$3.000 por cartão então cada cartão permite até R$3.000 de boleto por dia no Itaú até o valor total do seu cartão de crédito no Banco Original sendo cliente Mastercard Black também pode ser até o valor total do cartão limitado aí em alguns casos 50% do limite do cartão no Banco do Brasil permite também o total do limite do cartão para pagar boletos então os bancos também entraram nessa onda até mesmo o Nubank o Nubank permite você pagar boletos através do cartão de crédito do Nubank então, ou seja, as carteiras digitais e os bancos vêm trabalhando dessa forma para quê? para evitar que o cliente saia da sua conta e vá para uma carteira digital então, como é o caso do Banco Original que não permite você pagar o cartão em outras carteiras digitais a não ser no PicPay o Bradesco deve estar bloqueando também o mercado pago no PicPay para você não pagar nessas carteiras por quê? porque eles têm o próprio sistema de fazer pagamento através de boleto e cartão de crédito na sua conta então, nós temos aí algumas carteiras digitais como 99P, RecargaPay, PicPay Mercado Pago, PagBank que permite você também usar até 12 vezes o cartão de crédito no PagBank no entanto, alguns bancos não aceitam usar as carteiras digitais como forma de pagamento e aí você tem que fazer o quê? algumas manobras que é, por exemplo, gerar um boleto de depósito é depositar o dinheiro na carteira digital através do cartão de crédito pagar o boleto e transferir para aquela carteira que permite você fazer isso e assim você vai fazendo as jogadas para ganhar milhas eu, Leandro, não recomendo porque muitos clientes vêm sendo bloqueados o cartão vem sendo cancelado e bloqueado por isso então, aqui no canal nós temos vários casos de pessoas que tentaram pagar pelo 99Pay e teve o cartão cancelado temos casos do PicPay que o cartão foi bloqueado temos casos do Mercado Pago que após o pagamento foi estornado o valor da fatura e o cartão foi cancelado então, tem casos que acaba sendo risco perigoso para você que é o caso das vendas de milhas onde você vende as milhas e pode ter as suas contas bloqueadas então, eu, Leandro literalmente não recomendo fazer isso com exceção do RecargaPay que você pode pagar pelo cartão de crédito e ter aí o valor até mil e quinhentos reais que é uma prática do RecargaPay porém, não são todos os bancos que podem aceitar isso então, se o seu banco recusar o pagamento é porque ele não aceita fazer pagamentos através das carteiras digitais no entanto, nós temos essa possibilidade então, caso você seja uma dessas pessoas que usam as carteiras digitais para ganhar milhas e pontos comente aqui embaixo do vídeo quantas milhas você ganha por mês usando essas estratégias de carteiras digitais comente aqui embaixo do vídeo fala para a gente como que você faz para que a galera também saiba como que você usa o seu cartão de crédito nas carteiras digitais pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Brandão Santos um grande abraço Rodrigo Martinelli um grande abraço Douglas Pontes Pereira um grande abraço Padula Filizola um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço Legenda Adriana Zanotto